Durante a gestação, diversas mudanças ocorrem no nosso corpo. E todas têm um objetivo muito específico, nutrir e acomodar o bebê, desde o útero até o seu nascimento. O que também ocorre com as mamas. Elas hipertrofiam o seu conteúdo glandular para poder aumentar a produção de leite. As mamas irão aumentar de volume, assim como também as areolas e os mamilos. Eles também aumentarão o seu volume para garantir que o leite produzido possa ser conduzido até o bebê. Mas, infelizmente, nem todas essas mudanças voltam ao normal como eram antes, mesmo com a parada da amamentação. E uma das queixas mais frequentes é em relação ao aumento do volume das areolas, que é essa parte mais pigmentada que fica na região central das mamas. Se a queixa for específica em relação ao tamanho das areolas, um procedimento simples que pode ser realizado, até mesmo sob anestesia local, poderá ser realizado para readequar o volume das areolas. Para isso, nós utilizamos alguns medidores que são esses areolótomos. São ares redondos que têm diversos tamanhos para deixar a areola num tamanho mais proporcional ao tamanho da mama de cada um. Esse procedimento resultará, então, numa cicatriz peri-areolar, que é essa cicatriz redonda ao redor, então, das areolas. Mas se a queixa, além de envolver o aumento do volume das areolas, também for perda de volume das mamas, ou aumento do volume das mamas, ou até mesmo sobra e queda do volume dessas mamas, outros procedimentos poderão ser indicados. Como a introdução das próteses de mama, uma cirurgia realizada através de uma pequena cicatriz de aproximadamente 4 centímetros, localizada na região do suco abaixo das mamas. Também poderá ser realizada a mastopexia com ou sem próteses e até mesmo a mamoplastia. Para essas cirurgias, será necessário outro tipo de cicatriz, que é a peri-areolar, que é ao redor das areolas, mas aquele conhecido tem vertido. Importante dizer que qualquer procedimento cirúrgico indicado na região das mamas apenas poderá ser realizado 6 meses após a parada total da amamentação. Isso porque as mamas ainda passarão por uma grande transformação até esse período. Portanto, procure então um cirurgião plástico para examinar as suas mamas e indicar o melhor tratamento para você. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo!